Olá, sejam bem-vindos ao canal Animais Fofinhos, no vídeo de hoje, 8 motivos para se ter um hansk siberiano. O hansk siberiano é uma raça de cachorro fascinante e muito atraente, devido a sua semelhança com os lobos. No entanto, antes de decidir ter um, é importante considerar suas necessidades e ter a certeza que sua família tem as condições adequadas para garantir a saúde e bem-estar do animal. Conhecer as características da raça é fundamental para cuidar adequadamente do animal de estimação. Vamos conhecer um pouco sobre a sua história. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, e por favor deixem o like, pois ele é muito importante para nós. Feito isso, vamos começar! O hansk siberiano é uma raça de cachorro originária da Sibéria na Rússia, há mais de 2 mil anos atrás. Conhecido por ser um cão de trabalho e companhia, ele foi criado para puxar trenóis e pastorear o gado, devido a sua forte resistência física. Ele se tornou popular em regiões frias, como o Alasca, onde foi introduzido pela Rússia. Apesar de sua popularidade como animal de estimação, é importante conhecer suas características, e estar preparado para cuidar da sua higiene e alimentação, para poder garantir sua saúde e bem-estar. Agora que já sabemos um pouco sobre sua história, vamos conhecer os motivos para se querer ter um hansk siberiano. Número 1 – É um cão muito brincalhão O hansk siberiano, é uma raça de cães altamente ativa e brincalhona, que adora se divertir e se exercitar, especialmente em ambientes amplos e com a presença de crianças. Eles são conhecidos por serem cães de trabalho e de companhia, com um instinto forte de caça e necessidade de gastar muita energia. Número 2 – São muito apegados aos donos O hansk siberiano, é uma raça muito apegada aos donos e à sua família, sendo conhecida por sua lealdade e fidelidade. Eles são animais de companhia muito carinhosos e gostam de estar perto das pessoas, mostrando um forte vínculo emocional com os humanos. Número 3 – É um cão muito social O hansk siberiano, é uma raça altamente sociável, que adora estar em contato com outras pessoas e animais. Eles são conhecidos por serem cães amigáveis e brincalhões, que se dão bem com outros cães e animais de diferentes espécies. Além disso, eles também gostam de estar perto das pessoas e se sentem confortáveis em ambientes sociais, como parques e eventos. Número 4 – São comportados e não são agressivos O hansk siberiano, é geralmente uma raça tranquila e equilibrada, que se comporta bem, tanto com estranhos quanto com outros animais. Eles são conhecidos por serem amigáveis e brincalhões, e geralmente não mostram agressividade sem motivo. No entanto, é importante lembrar que todos os cães podem reagir de forma diferente, em situações de medo ou estresse. Então é importante treinar e socializar o animal desde cedo, para garantir que eles sejam amigáveis e tranquilos em diferentes situações. Número 5 – São uma ótima companhia O hansk siberiano, é uma raça que faz excelente companhia para seus donos. Eles são apegados, leais e amigáveis, e adoram passar tempo com sua família. Além disso, eles são cães ativos e precisam de exercícios regulares, o que os torna ótimos companheiros para passeios e atividades ao ar livre. Número 6 – Eles são muito inteligentes O hansk siberiano, é uma raça muito inteligente e facilmente treinada. Ele é capaz de aprender comandos e truques com facilidade, tornando-o um excelente animal de companhia, e um grande parceiro para as brincadeiras. Além disso, devido à sua inteligência, é importante fornecer-lhe desafios mentais e atividades, para evitar o tédio e problemas comportamentais. Número 7 – Não fazem barulho geralmente O hansk siberiano, é uma raça que geralmente não fazem muito barulho. Eles são animais relativamente silenciosos e não costumam latir sem motivo. No entanto, alguns exemplares podem gostar de uivar, especialmente quando estão entediados ou ansiosos, então é importante estar ciente disso, e preparado para lidar com esse comportamento. Número 8 – São independentes É importante lembrar, que embora o hansk seja independente, ele ainda precisa de atenção e carinho dos seus tutores. Eles são animais incríveis e necessitam de muito amor. Gostam de companhia e de estar perto de sua família. Além disso, é importante fornecer a eles exercícios e estímulos mentais adequados para sua saúde. Ter um hansk siberiano, é algo incrível e muito satisfatório, se você está pensando em ter um, não pense, apenas tenha. Tenho a certeza que será uma grande alegria para você e toda a sua família. Esses foram os oito motivos para se ter um hansk siberiano. Eles são animados e brincalhões, extremamente apegados a seus donos, sociais, comportados e não agressivos, ótimos companheiros, inteligentes, não costumam fazer muito barulho e são independentes. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo e aprendido o quanto essa raça é incrível. Deixe um comentário para fortalecer o nosso canal. E lembre-se, pet feliz é amor em dobro. Obrigado e até a próxima. Valeu, galerinha, por curtir mais esse vídeo. Eu e o Juninho queremos agradecer a todos vocês, não é não, Juninho? É isso mesmo, galerinha, muito obrigado. Segue nós também lá no Instagram, dá essa força aí. Até o próximo vídeo e tamo junto. É isso mesmo, galerinha, muito obrigado. Fiquem com Deus e é nóis. Tchum, tchá, tchum, 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 tchum.